Poesia transformada em fotografia. Foi o que o fotógrafo maranhense Márcio Vasconcelos fez com a obra-prima do conterrâneo, Ferreira Goulart. Ele reinterpretou em fotos os versos do Poema Sujo. O Poema Sujo foi feito lá em 1975, quando se encontrava exilado na Argentina, em Buenos Aires. E ele pensava, assim como os companheiros estão desaparecendo, estão sendo sequestrados, torturados e mortos, o próximo pode ser eu. E o Poema Sujo, ele nasceu assim, como a última coisa que eu poderia escrever. Ele mergulha, ele entra em transe e ele passa cinco meses, ele diz até, vomitando esse Poema Sujo. Nada da repercussão que ele teve aqui, ele contribuiu para a minha volta. Turvo, turvo, a turvo a mão do sopro contra o muro, escuro. Assim como Ferreira Goulart entrou em transe para fazer o Poema, eu passei quase que um mês lendo diariamente esse Poema, eu dormia com ele na cabeceira quase que abraçada. Eu apaixonado por São Luís, como o Goulart, eu fui para São Luís, eu fui caminhar pelas ruas e eu via o Poema Sujo em todos. As cidades não só são ex, como várias cidades históricas brasileiras entram nesse processo de decadência, de abandono, principalmente os centros históricos. E isso é muito vivo no Poema, né? Os casarões arruinados, as ruas alagadas. Que um rio não apodrece do mesmo modo que uma pera. Não apenas porque um rio não apodrece num prato, mas porque nenhuma coisa apodrece como outra, nem por outra. Mô, e o Poema está tão impregnado agora na tua vida que você já enxerga esse Poema em várias outras locações. E também tem um resgate aqui de fotos tuas antes do Poema Sujo entrar na sua vida dessa forma, né? E são fotos feitas recentemente e tem fotos muito antigas, retratando da religiosidade africana que se instalou no Maranhão. E aí o Dior diz, Márcio, tu não faz o Poema Sujo de dois meses pra cá, tu faz o Poema Sujo na tua vida inteira. O que existe é um poema de Ferreira Goulart em uma cidade que é São Luís. Nessa mesma cidade vive um fotógrafo, que é o Poema Sujo e é São Luís. E ponta da areia E se o Ferreira Goulart estivesse vivo como crítico de arte que ele era, ele era firme ali, né? Na crítica, como é que você acha que ele enxergaria toda essa boa interpretação do Poema dele? Infelizmente ele morreu quatro dias depois de eu lançar esse livro lá em São Luís. Ele poderia dizer, mas isso aqui não tem, como ele era duro, mas isso aqui não tem no Poema. Eu disse, aí poderia dizer, né, mas essa aí sou eu exilado no seu lugar, vendo a nossa São Luís. Mas, claro, mesmo que fosse uma crítica dura, seria a minha maior realização. A Ferreira Goulart está presente hoje.